Haoshoku Haki é a forma rara de Haki que permite ao usuário exercer sua própria força de vontade sobre os outros. Esse tipo de Haki não pode ser alcançado por meio de treinamentos e apenas uma em vários milhões de pessoas nasce com essa habilidade inerente. Seus irmãos de cores, armamento e visão possuem formas avançadas, então é claro que o Supremo Haki deveria ter uma tonalidade a mais. O Haki do Rei Avançado existe e poucos são aqueles que o dominam. Quer saber tudo sobre o despertar do Haki do Rei de Zoro e claro o que o Haki do Rei Avançado pode fazer? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, eu estou extasiado com esse capítulo. Que capítulo, meus amigos, Zoro Haki do Rei finalmente confirmado e o Haki do Rei Avançado colocado no fluxo do Haki de armamento combinado. Simplesmente fantástico, demais. Mas assiste até o fim, claro, peço desculpas porque esse vídeo ficou um pouquinho grande. Tentei deixar ele o mais enxuto possível, mas não consegui deixar menos que isso. Mas acima de tudo, espero que você se divirta. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever, escritão no galáctico, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos do Haki do Rei. Capítulo abre com Big Mom ainda em queda. Zoro está cortando Prometeus em tantos pedaços que ele não consegue se recompor para ajudar Big Mom. E Lau comenta o quão insano o Zoro é, dizendo que ele não ficaria surpreso se todos os ossos do corpo já estivessem quebrados naquele ponto. Sendo sincero, só de ler essa frase do Lau, eu senti vibrações de Zoro e Kuma lá em Thriller Bark. A determinação e a tenacidade do Zoro são simplesmente fora de curva. Kaido percebendo que Big Mom havia caído decide ajudá-la, mesmo a chamando de patética. Luffy mais uma vez foi nocauteado e eu não duvidava que isso fosse acontecer. Porque o ataque que o Kaido utilizou com todos aqueles raios negros em volta do seu golpe é o mesmo que o Roger utilizava. Kaido ataca Zoro chamando ele de caçador de piratas, achei simplesmente demais. Ordena que ele deixe Prometeus ir ajudar Big Mom. E Lau tira o Zoro fora do caminho com seu Shambles e aparece bem na frente do Kaido. Então ele utiliza sua injeção bem no pescoço do Kaido, fazendo-o tossir sangue. Esse movimento do Lau é insano. Enquanto ele mira o seu alvo, a injeção, Lau avança em direção a eles com sua espada estendida para esfaqueá-los. E uma vez que a espada se conecta com a sua mira, o Lau faz ela disparar como se fosse uma arma. Fazendo ali o alvo sangrar no local apontado. E enquanto isso, o golpe também empurra o Lau para trás a uma distância razoável. Aliás, a habilidade característica do Lau de ser capaz de cortar objetos à distância ainda pode ser utilizado durante a execução deste movimento. Ou seja, ele usa a injeção e enquanto o golpe o arremessa para trás a uma distância segura, ele ainda pode usar seu corte dimensional. Claro que isso já depende de Raki. Bom, o Kaido ataca Lau com seu Takapi e Lau usa sua nova técnica chamada Cortina para se defender. E aqui parece que Lau literalmente faz uma espécie de barreira. Que fruta absurda. Não necessariamente seja algo do nível que Bartolomeu pode fazer. Mas o fato de aguentar um golpe do Kaido é demais. Dá para entender porque essa é chamada de Akuma no Mi Suprema. O próprio Kaido entende o quão problemática é lidar com essa fruta. Porém, por conta de retirar Zoro da linha de ação, tanto Prometheus quanto Napoleão conseguem utilizar essa chance para pular e salvar Big Mom da queda. Zoro reclama porque Lau o ajudou, já que permite que os homies escapem e ajudem Big Mom. E Lau diz que se alguém tivesse que morrer por conta do seu plano, ele preferia que seu plano fracassasse. Curioso ver essa fala do Lau. Só mostra todo esse avanço, esse vínculo que esses piratas vêm fazendo. E se inclui até mesmo o Kid, que elogia eles dizendo que já era mais do que suficiente. Já que o objetivo inicial era apenas separar os dois yoncles um do outro. Kid e Killer então correm na direção de Big Mom dizendo que eles próprios é que vão enfrentar a Yoncle. A cena do Kid correndo com um trem literalmente feito de metal atrás dele sendo pujado é fantástica. Bom, Prometheus salvou Big Mom pouco antes dela chegar ao mar. E Big Mom elogia Prometheus e depois acaba reclamando sobre Zeus dizendo que ele é um inútil. Prometheus diz que realmente Zeus sempre foi um fardo para Big Mom e pensa exatamente como ela. Por fim, Prometheus acaba fazendo um pedido para Big Mom. Kid e Killer que param na orla de Onigashima acabam percebendo algo estranho. Está acontecendo algo nas nuvens. Tem algumas boas possibilidades aqui e todas elas são ruins para o Kid e para o Killer. Prometheus pode estar pedindo para Big Mom para alimentá-lo com as nuvens de chamas do Kaido para que ele possa se tornar mais forte e durável. O suficiente até mesmo para carregar Big Mom. Ele só podia fazer isso antes se consumisse uma grande quantidade de fogo. Feito isso, ele cumpre as responsabilidades tanto dele quanto de Zeus e Big Mom não precisará mais da nuvem. Se ela o descarta ao invés de reabsorver a sua porção de alma, seja por um descuido ou quem sabe sendo distraído pela batalha, eu suspeito que Zeus vai fugir de volta para Nami. Porém, se prometeu receber esse aumento de poder e se alimentar realmente das nuvens de chamas do Kaido, quem garante que não veremos novamente Pandora ressurgir? Aquele home que Madre Carmel criou após aquele incêndio de Elbeth. Guardem bem isso, meus amigos. Big Mom ainda é uma player muito forte na jogada e o mais legal é ver Kid e Killer brilhar contra ela. Eu queria muito ver o Kid usar despertar da sua comida. Já que o Luffy vem surpreendendo todos, inclusive o Kid, com os usos do seu haki, manteria essa rivalidade sadia deles quando o Kid mostrasse algo que o Luffy não utilizou ainda. Bom, de volta ao telhado de Onigashima, Luffy está inconsciente e Kaido ri, dizendo que é como da última vez. Mesmo depois de desmaiar, Luffy não parava de olhar para ele. Kaido diz que vai esmagar Luffy de uma vez por todas. E Zoro diz a Lau que o seu próximo ataque será a última coisa que ele vai conseguir fazer. Se não funcionar contra Kaido, ele provavelmente vai morrer. Então tudo será deixado nas mãos de Lau. E fala sério galera, que Seno Zoro usa o estilo das nove espadas azura. Bakkei Mouja no Tawamore ou Lâminas Nuas, brincadeira do pós-vida. Eu adoro essas brincadeiras que o Oda faz com esses nomes. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu sempre digo que um golpe limpo de espada é o mais forte de toda a série de One Piece. É isso que o Oda quer dizer com Lâminas Nuas. Já o nome desse novo movimento é um trocadilho com a nova espada do Zoro. Pois Jigoku Bakkei Mouja no Tawamore é o nome de uma peça teatral ao qual quatro protagonistas, ao passar por uma encruzilhada de seis caminhos, acabam se encontrando com Eima, o reino inferno. A última vez que o Zoro utilizou azura foi no capítulo 510, no longínquo ano de 2008. Kaido por fim é atingido pelo ataque do Zoro. Vemos muito sangue saindo e por fim grande dia para todo fã do Zorão. Kaido impressionado, questiona se Zoro também tem Haki do Rei. E o Zoro resmungando responde que não tem ideia do que ele está falando, ele só colocou tudo o que tinha naquele último golpe e então desaba. Kaido diz que Zoro fez mais do que o suficiente, esse golpe vai realmente deixar uma cicatriz. Como eu esperei por isso anos e anos, Zoro foi elogiado pelo próprio Kaido e ainda vai deixar uma cicatriz na sua forma híbrida. Nem Oden fez isso. Pensem em como isso vai ressoar pelos mares de One Piece. Muita coisa nessa cena galera. Primeiro de tudo é que por mais linda que seja essa cena, Kaido ainda está palitando os dentes depois de receber o azura. Pelo menos é o que eu sempre imaginei se houvesse mesmo esse confronto dos dois. Zoro realmente dando uma castigada, mas o Oda mantendo o Kaido realmente no seu lugar. Olhem para o tanto de dano que esse monstro já recebeu e ele está apenas resmungando em quão chatos são esses moleques. Alguns dados para vocês entenderem. Kaido desde o início da invasão já foi ferido pelas nove bainhas que são todas fortes. Foi cortado por Zoro, atingido por Kid, esfaqueado por Lau, ferido internamente por Killer, foi socado por Luffy diversas vezes. Ele já lutou com 14 lutadores, alguns de nível comandante, foi ferido por cada um deles e mesmo assim ele os feriu de volta todos os 14 umas 10 vezes. E o mais legal é que ele está fazendo todos esses ataques enquanto carrega uma ilha. Mas vamos lá, a parte que interessa aqui, o Haki do Rei do Zoro finalmente sendo confirmado? Será, depois de todas as dicas e flertes possíveis? Sim, Oda confirmou. Kaido sabe bem o que é Haki do Rei para afirmar isso num confronto com o Zoro. Eu fiz um vídeo sobre o Haki do Rei do Zoro cerca de uma semana atrás e é por isso que eu estou em êxtase por ter sido confirmado agora. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card caso você queira ver mais detalhado, se aprofundar em toda a jornada do Zoro utilizando esses movimentos. Mas claro, também vou deixar aqui exatamente o que é esse Haki do Rei do Zoro. Agora eu tenho certeza que Zoro, sim, tinha o Haki do Rei há muito tempo. Aquela intimidação dele não era à toa, mas nem nós, nem ele sabia que ele tinha. Assim como o Luffy, até depois de Marineford, quando o Rei o treinou. Só para vocês terem noção, a primeira vez que o Luffy utilizou o Haki do Rei foi no capítulo 495, no Touro do Duval. Ele tocou o animal e o animal desmaiou espumando pela boca. Luffy e nem nós tínhamos ideia do que tinha acontecido. Zoro e Luffy tem muitos traços semelhantes que garantem o Haki do Conquistador. São audaciosos, indomáveis, incontroláveis, de espírito livre, destemidos, obstinados e claro, ambiciosos. Suas ambições são de se tornarem verdadeiros reis. Um dos piratas, outro de todos os espadachins. Porém, quando analisamos os sinais de um Haki mais opressor, temos que dizer que o Haki do Rei do Zoro é bem diferente, mais intimidante. Dois casos que gostaria de apontar aqui são contra Mollet, que é um dos mais comentados até hoje. E alguns não sabiam o que havia acontecido até ler esse capítulo e claro, a luta contra Kaku. Nessa luta, antes de Zoro utilizar o Azura, Kaku vê algo. Ele vê realmente um demônio de três cabeças e seis braços. O seu espírito é condensado de tal forma, ao ponto dos seus inimigos verem um verdadeiro demônio à sua frente. Uma intimidação tão poderosa que nenhum Haki do Rei, até hoje, já mostrou isto contra qualquer oponente. Pegue a luta de todos os usuários de Haki do Rei até agora. Você não vê seus inimigos se sentindo oprimidos. Zoro é o único que consegue tal feito. Isto pode até mesmo ser um nível completamente diferente do Haki do Conquistador, o que acaba realmente se confirmando nesse capítulo. Então, uma das principais características do Haki, do Rei, é a intimidação. É uma habilidade básica. E intimidação, o Zoro tem de sobra. Em Punk Hazard, Zoro foi capaz de intimidar Monet a tal ponto que ela se tornou incapaz de se mover. Para vocês entenderem completamente o que houve nessa cena, Quando Monet começa a morder o ombro de Tashin com mais força, Zoro lhe dá um corte na bochecha fazendo-a soltar Tashin. E ela fica extremamente surpresa no início, porque havia assumido que Zoro nunca atacaria mulheres. Mas fica completamente paralisada de medo ao ver o espadachin correndo em sua direção. Monet é então cortada verticalmente ao meio por Zoro. No entanto, Zoro não colocou Haki de Armamento no seu ataque, permitindo que Monet sobrevivesse. Por perceber o que teria acontecido se ele tivesse usado Haki de Armamento, ela fica apavorada a tal ponto que mal consegue colocar o seu corpo de volta no lugar. A intimidação do Zoro é tão absurda que ele fez uma usuária de Logia ficar tão apavorada, chegando ao ponto de ter dificuldades de controlar os seus próprios poderes. Durante o arco da Ilha dos Homens Peixes, quando Luffy nocauteou 50 mil inimigos com o Haki do Conquistador, Zoro disse que se ele não o possuísse, seria a hora de Luffy deixar o cargo de capitão. Isto gera algumas diversas interpretações, mas a forma como Zoro fala foi Oda nos dando uma dica. Se Luffy não fosse capaz de pelo menos isso, deveria deixar o cargo de capitão, já que Zoro possui Haki de Conquistador e nunca seguiria alguém que não possuísse tal poder. E mais recentemente, em Wano, vimos novamente acontecer quando aquele lutador de Sumo tentou capturar o Kiko para se casar com ela, mas fugiu porque Zoro tinha uma aura misteriosa. Até mesmo o Brook, alguns capítulos atrás, achou que era o Haki do Rei do Zoro que estava tremendo o castelo de Origashima. O que o Oda fez aqui? Ele colocou que o Zoro usava essa intimidação de forma inconsciente, no seu azura, nos seus golpes, na sua presença. A intimidação do Zoro, por fim, tem uma explicação real. É Haki do Rei utilizado de forma inconsciente e agora, meus amigos, Zoro vai ter consciência disso. Bom, Kaido está prestes a acabar com o Zoro utilizando o seu Kanabou, o seu Takabe, mas o Lau ataca ele. Ele e Zoro acabam sendo surpreendidos pelo poderoso Haimei Hakeda e Kaido. Zoro e Lau foram atingidos em cheio com a versão híbrida de Kaido utilizando o Haimei Hakeda. O Lau até certo ponto parece bem. Já o Zoro parece que está completamente destruído. Se os seus ossos já estavam quebrados antes mesmo de tomar esse golpe agora, então o Zoro realmente precisa de um pouco de cura o mais rápido possível. E eu espero que o nosso MVP, Marco a Fênix, consiga subir para o telhado. Até vale citar aqui um pouco sobre a promessa de Zoro de nunca vir a perder, de não ser derrotado. Sua promessa é mais focada em duelos diretos contra espadachins e isso não é uma luta nem mesmo um duelo. É uma guerra total. Kaido lamenta que esses novatos insolentes não se juntem a ele porque eles poderiam dominar o mundo, mas de repente, Kaido ouve a voz de Luffy atrás dele. Eles nunca se juntariam a Kaido que fez tanto mal aos seus amigos samurais. Podemos ver um pequeno flashback de quando o Hyogoro das Flores acaba ensinando a Luffy não apenas a forçar o seu haki a sair, mas deixá-lo fluir para o seu punho e para o corpo do inimigo. O haki de fluxo é o caminho e o poder que florescerá em tempos de crise, como o próprio Hyogoro disse, é a chave. Luffy percebe algo grandioso aqui, que seus ataques ainda eram muito superficiais mesmo utilizando o Hyuo, mas depois de tomar o golpe de Kaido, agora por fim ele entendia. O haki do rei, a cor do rei supremo, pode também ser usada para revestir ataques. Kaido rindo da situação avança em direção a Luffy, dizendo que é verdade, mas só um punhado de poucas pessoas conseguem realmente fazer isso, porém Luffy bloqueia o Kanabolda e Kaido com os pés, mesmo sem tocá-lo. Há muitos trovões negros saindo, uma repetição de uma cena épica já mostrada. Luffy então pula em direção a Kaido com uma luz negra ao redor do seu punho, e então atinge o estômago e o queixo da fera, tudo isso sem tocá-lo. Até que Kaido por fim caia ao chão, Luffy fica extremamente espantado, ao ver que todos os golpes nem mesmo estão tocando o Kaido. A mesma frase que Odin disse, quando Roger e Barba Branca entraram em conflito naquela ilha. Meus amigos, aconteça o que acontecer, Luffy cuidará de Kaido a partir de agora. Eu sabia que esse golpe do Roger e do Barba Branca era haki do rei combinado. Eu fiz um vídeo sobre as cores do haki do Shanks, onde eu falo exatamente isso. Vou deixar ele aqui no card, caso você queira se aprofundar um pouquinho mais, mas vamos lá. Eu realmente sabia que o ataque baseado de Yamato no Jaime Hake, era mais fraco, mas eu pensei que era por conta da diferença de força entre eles. Porém agora sabemos o motivo real, haki do rei. Não quer dizer que Yamato não tenha esse tipo de haki, mas não sabe como usar. Aliás, sabe as coleiras explosivas, todo aquele mistério que somente Luffy e Rey utilizaram um haki único para retirá-las? Também é isso. Notem que Roger, quando movia sua espada, deixava um rastro de haki. É diferente de apenas vermos raios negros quando um haki comum é utilizado. Aqui eles parecem quase líquidos, deixando um verdadeiro rastro. É assim que funcionam esses ataques de Kaido no seu Jaime Hake. O treinamento em Udon para Luffy foi principalmente sobre Luffy a prender o Ryuou para quebrar as escamas de Kaido. Mas agora é o haki do rei o verdadeiro negócio e pode ser o meio por trás de derrubar sim Kaido de uma vez por todas. Considerando que apenas Ryuou não fará muito, então teremos a combinação do armamento avançado, observação avançada e conquistador avançado. O mais fascinante aqui para mim é Luffy bloqueando Kaido. É a primeira vez que vimos isto acontecer. O haki do rei projetado no modo do armamento avançado é a mudança de jogo. E é por isso que todos os grandes almirantes lá em Marineford ficaram apavorados quando viram que o novato inquebrável tinha haki do rei. porque eles entendem realmente que as pessoas mais poderosas dos mares são especialistas no uso desse tipo de haki. Oras, é por isso que quando Shanks fala as pessoas escutam meus amigos. Luffy acabou de chegar na festa onde apenas as pessoas mais poderosas do mar podem entrar. E a vontade que Luffy carrega a vontade dos D a vontade de 800 anos de Joy Boy passada sua morte é a vontade mais poderosa do mar. Imaginem isso condensado em golpes com Luffy aprendendo a manejar sua vontade imparável como uma arma graças a Hyogoro ensinando ele a deixar o haki fluir ele só vai ficar mais forte a partir daqui mas só pra vocês entenderem haki do rei tem três técnicas básicas a dominação a incapacitação e a pressão. Usuários com um nível extremamente alto de domínio sobre o haki do rei podem utilizá-lo pra exercer sua vontade sobre objetos resultando até mesmo na quebra dos mesmos. Esse uso do haki de conquistador foi visto quando Shanks foi capaz de quebrar a madeira do navio do Barba Branca o Moby Dick que é um navio que já resistiu a condições de navegação incrivelmente difíceis dentro do novo mundo desde a era de Gold Roger. Quando dois usuários incrivelmente fortes do haki do conquistador se chocam a pressão gerada é tão poderosa que pode dividir o céu acima desses dois. Isto foi exibido em apenas duas ocasiões até agora. A primeira vez foi durante o confronto claro de Shanks o ruivo contra Edward Newgate o Barba Branca e novamente durante o confronto atual entre Big Mom e Kaido. Algo semelhante acabou acontecendo quando Katakuri e Luffy colidiram no mundo dos espelhos produzindo uma verdadeira onda de choque e dividindo todos os seus arredores. Vale colocar uma cena em questão que é importante e pode nos mostrar o nível supremo desta habilidade. no capítulo 966 tivemos Roger versus Barba Branca e quando esses dois monstros foram lutar tivemos essa cena fantástica que todo mundo já conhece. Acontece muita coisa nesse ponto aqui galera ambos imbuem suas lâminas com haki de armamento e utilizam Huo para atacar. O poder é tão absurdo que as lâminas não se tocam só que esta cena é bem idêntica a Luffy versus do Flamingo e aquele confronto de haki do rei que aconteceu em Dressrosa que também envolvia haki do armamento na jogada. Claro que Luffy aqui fez algo em uma escala mínima Roger e Barba Branca se você reler esta parte vai ver tripulantes literalmente voando pela ilha e não só eles sendo arrastados os mares se tornaram turbulentos e o Bob Dick chega a balançar perigosamente e a parte mais épica de todas o céu não se divide nesse choque eles literalmente obliteram qualquer nuvem que estava no raio de alcance da ilha eu sabia que aquele ataque de Roger e Barba Branca era uma combinação das cores inclusive sabe quando Oden foi arremessado longe pelo golpe nomeado de Roger e não entendeu nada do que foi aquilo sim era haki do rei estava na nossa frente todo o tempo é possível combinar as cores do haki através do rio ou Oda acabou de abrir um leque para lá de interessante de diversas possibilidades do que pode ser feito eu finalmente entendi porque o Oda diz que o Luffy é um talento natural para utilizar o haki do rei porque ele acaba de ganhar uma forma de ser usado em combate esse era o plano dele o tempo todo Luffy dizendo a todos que não devem se preocupar é simplesmente demais meus amigos Luffy é um gênio em combate e consegue se adaptar rapidamente notem a velocidade que ele se recuperou e conseguiu descobrir como derrubar Kaido imaginem agora esse haki avançado e combinado nas suas engrenagens o que pode ser feito porém confesso que todas essas revelações estão apenas me fazendo imaginar o quão poderoso Shanks realmente é porque ele é o único Yonko sem o poder de uma Kuma no Mi é isso meus amigos o haki do rei pode sim ser combinado e fazer ele fluir para se criar movimentos poderosos Ashura os golpes de Roger e Barba Branca o Jaime Hake e agora Monkey de Luffy definitivamente um dos melhores capítulos de toda a história de One Piece é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo enorme assistam os dois vídeos que eu deixei tanto dos ouro quanto das cores do haki do Shanks escrevi que pode aumentar um pouquinho mais aí caso você queira teorizar alguma coisa espero que vocês tenham se divertido acima de tudo se você chegou até aqui desse vídeo enorme um salve especial para você meus amigos até a próxima valeu por assistirem fui